Oi, eu sou o Telo, um tubarão martelo. Você já deve ter ouvido falar de mim, não? Existem cerca de 509 espécies de tubarões em todo o planeta e eu sou um deles. E olha que legal, eu gosto de passear por aqui, na grande reserva Mata Atlântica. Eu sei que eu pareço ter cara meio estranha, mas não se preocupe, eu não sou ameaça alguma. Na verdade, eu é que estou ameaçado, ameaçado de extinção. Eu posso até enxergar com esse meu rosto em forma de martelo, mas eu não consigo ver as redes de pesca e acabo preso nelas. É bem importante termos um oceano consciente e respeitar o espaço da vida marinha. Só assim, eu e meus amigos poderemos passear em segurança por essa imensidão. Compartilhe essa descoberta com seus amigos. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto